Que que é isso? Mano, por que você tem o cabelão, véi? Como é que você fez isso? Oi? Você tem um cara pedindo com calcinha no meu brinco Meu Deus, um careca Como é que ele levanta a câmera? Como é que ele levanta a câmera? Tem que evitar o som do meio do mouse Ah, tu tá, tá Como é que mexe o dedo? Tem que apertar o teclado Vai descobrindo aí Careca, um careca Olha aqui pra você, ó Calma aí, deixa eu só achar o botão aqui Tá Mano, esse Anonymous Club é do que? Aqui pra você Você está vendo esse careca? Aqui pra você, ó Esse careca na minha frente Mano, esse Anonymous Club é do que, mano? Não sei Não sei Olha aqui pra você, filho Olha aqui pra você, cabeludão Olha pro lado Oi Que isso? Eu também sei Aqui, ó Eu também sei O cara é estiloso, ó, gente O cara é estiloso, ó Galera, eu tô Ó, galera Eu tô preocupado, galera Olha pra minha cara ali, ó Olha pra minha cara Tô preocupado, galera Aqui, ó Mano, cara que é pra mim Mano, pra mim explicar o... Tá com a... Mano, pra mim explicar o Herobrine Oxi O cara tá com o Herobrine Ó, pro hacker, né? Na esquerda Peraí Como que mexe o dedão? É o espaço Ó, ó, mano, ó Se liga É pra você explicar, ó Dá mãozinha, dá mãozinha Peraí, peraí Vem, vem, dá mão Dá mão É aqui, é aqui, é aqui Não, não, não O que que é aquilo? Não, 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 não Não, não, não Não pode, não pode, meu Não pode, não pode Você tá... Não pode Porque me chamou pra cima É a roda do mouse Não pode, não pode, meu Não pode Corre, corre Não pode Não pode Não pode Não pode Acho que a gente não faz nada aqui É só um clube anônimo Olha aqui, mano Que tu fazendo, Pico? Ó, 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 ó Desengraciado, irmãozuliz Olha o que eu tô fazendo, galera Que ropite, ropite Mano Eu tô gravando Bora outro modo, vai Bora outro modo Mano, não tá pela cara do Spirical Imagina, mano Imagina Essa parte de cima Tá pela cara do outro, mano Bora outro modo Imagina fazer isso Ah, não É difícil É difícil É difícil É, é, é É Peraí, gente Peraí Olha aqui, ó Olha aqui, filho Olha pra mim, olha pra mim, filho Deixa o like aqui, ó A mãozinha do like Dá like Ô, filho Olha aqui Olha o que eu tô fazendo Que que é isso Ah, não Ah, não Ah, não Galera, olha pra mim Olha pra cá, galera Que? Que que você tá fazendo, cara? Mostrando... Hoje dentro do meio, você sobe, né? Olha aqui, tô rock and roll, galera Galera, olha isso Olha pra cá, olha pra cá, gente Gente Gente, eu vou conseguir Gente, você tá ficando errado, cara Tá ficando errado Tá ficando errado Mano, tá certo Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eu sou muito bom Eu sou muito bom Galera, olha aqui, ó Rock and roll, rock and roll, ó Rock and roll Uou, uou O cara tá com o olho branco O cara tá com o olho branco Eu sei Eu sei Ah, 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 ah Vamo... Vamo... Vamo outro modo, vai Vamo outro modo Quitei Top Vai, calma, espera, espera, galera Tem como mudar o char O character, mano Nossa Como que foi? Como que muda o character? Vai, vamo mudar meu character, mano Vamo mudar meu character, vai Meio... Eu vou ser feio mesmo Não, não, não Vamo Last Hero Mano, que que é isso Esse Last Hero aí Mano, vai virar... Virou... Virou irmão do filho, mano Ah, não É... Deixa eu ver a minha roupa mais da hora que tem aqui Nossa, eu tenho roupa de velho Mano, peguei uma muito boa aqui, véi Nossa, achei essa aqui maravilhosa Mano, peguei uma muito boa, galera Só vai gostar Não, eu tirei toda a minha roupa aí Seus Nuke Que isso? Que isso? Seus Nuke Vai, galera Já criou? Que... Gostou? Ah, adorei Que mapa, galera Que mapa, galera Pera, deixa que eu crio Deixa que eu crio Deixa que eu crio Deixa eu ver aqui Ahn... Ahn... Deixa eu ver aqui Gunfighter Mano, que que é Drag Racing, mano? Não sei Pera aí, pera aí Corrida Máfia Mano, tem Karting Mano, tem Karting, véi Karting Não, não, esse aí deve ser chato Eu acho Deve ser legal Deve ser legal É, Karting, cara Mas é, mano Você viu como a gente mexe a mão? Imagina pra pegar a carta, mano Carta? Carta, meu amigo É, mano, carta Vamos, Last Hero Last Hero Tá, vamos Tá, vou criar aqui Vai ser o mesmo nome, né? Last Hero Criou, criou Criou o Skibri Skibri, tá entrando? Tô criando, hein? É Skibri Skibri Eu sou o Toilet Ah, mano, eu já... Foi o primeiro que eu entrei isso aqui Nossa, mano, tá muito lagado pra mim, véi Tô a 3 FPS Pra mim também Eu não Ó, vai, vamos apertar ao mesmo tempo Vai, vai, vai Já tô... Só aperta, gente Só aperta, só aperta o botão Mãe, o que tá acontecendo, véi? Meu jogo tá a 3 FPS, véi Nunca vou jogar assim Ô, copiaram meu cabelo ali É, eu, né, cara? Não, eu não copiei nada O meu cabelo é o meu Vem que aperta aqui, hein? Ó Nossa Senhora Rápido, minha mão tem que fazer o contrário Para de pegar a pistola Meu Deus Tá muito difícil Meu Deus Não 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 Eu derrubei o bagulho lá embaixo Tá conseguindo Agora já era, acabou pra mim Pega aí Caiu lá embaixo também Droga E agora? E agora? Como é que foi pra encaixar ela? Tem que abaixar a mão Tem que abaixar a mão E agora? Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Só tem que esperar Esperando seu filho agora Agora vamos esperar Nossa morte Esperar nossa morte aqui O filho derruba o negócio também, mano Vocês tão observando não, né? Vou ficar nervoso Não tem como mexer a perna, não? É, eu tô Tô observando Se desce pra mexer a perna Aqui, olha aqui Começou a gangster Olha pra mim, ó Aqui, ó Nossa, rapaz Que medo Esse cabelo é igual, meu É, copiador Cadê o espirical? Aqui pra você, ó Espirical, ó Pera aí, eu também sei Calma aí Ah, ele vai atirar, mano? Não quero atirar, véi Tá difícil Espirical, olha pro lado Espirical, olha pro lado Espirical Já olho pro ledo Já olho Tô montando pro filho a pistola aqui Mano, tá muito ruim Sério, eu não tô conseguindo pegar Pera, eu vou conseguir Ah, pra cima Ah, entendi o bagulho Meu Deus Na verdade é com a outra mão, né? Porra, eu tô pegando com a mão errada Pera aí Eu tô fazendo meu malabarismo aqui com a pistola É com essa mão aqui Ô, não quero olhar minha mão, véi Aí Olha como eu sou maneiro, cara Calma, eu vou pegar Vou pegar isso aqui, tá? Eu sou maneiro Imagina se a gente fosse fazer isso aqui, cara Então aí A gente tem que fazer isso, né? Meu Deus Consegui Não, não faz isso Deixa eu pegar a arma primeiro, por favor Deixa eu só pegar a arma Eu não acredito Só quero pegar a arma, mesmo que esteja sem munição Filho, não faz isso, Filho Não faça Mano, eu vou ter que comer, galera Ah Eu volto, eu volto Ah, não Sim Falou, falou, falou Falou, você vai embora? É, até Falei, vou voltar daqui a pouco, né, cara? Calma Ah, tá É que você falou, falou Beleza Deixa eu só pegar a arma Peguei Peguei Calma, 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 calma Deixa eu só mexer e manusear, sabe? É porque eu atirei sem querer Ah, não Ah, vai, me mata Eu derrubei a arma Ah, não, você não cometeu Esta graf Não, não Eu derrubei em cima da mesa e tô sem paciência pra pegar de volta Só isso Calma aí, tá difícil, Gui Peraí, enquanto você faz isso eu vou tentar, vai Eu sei que não adianta nada, mas Eu vou tentar do mesmo jeito Será que dá pra mim atirar com o dedão? Não Peguei a arma de um jeito lindo Agora é só manusear Ó, o cara, ó, olha pra mim, ó Rapaz, que lindo Ah, eu derrubei a arma Droga Vai, tô esperando minha morte, vai Nossa, eu vou, eu vou endoidar Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Ó, minha última coisa, ó Ah, não Ó, minha última coisa que eu vou fazer Você viu que, você viu que a minha arma Tá vendo a minha mão, né Que eu tô fazendo Percebeu que minha arma foi parar ali, né Ali, ó Ah, e agora? E agora faz isso daqui, ó Agora faz isso daqui, ó Que eu tô fazendo, ó O quê? Peraí que eu não tô conseguindo ver Aqui, ó Aham Faz assim, ó É É E logo em seguida E logo em seguida Faz assim, ó Eita Ah, não, cagou tudo Por quê? Peraí, peraí Aí, ó Ó, logo em seguida, ó Pronto Agora vou catucar meu nariz aqui, mano Catucar Pera Pera Aí Ah Não tem como, minha mão Meu dedo, não Não é muito realista Aqui não ser o molhador de mão, não, hein É sim, viu Na vida real é bem mais realista Clica aí em restart Restart Tá Vai Vai, agora vamos tentar, hein Vamos Vai, vou apertar Vou apertar, vai Apertei Apertei também Tá, beleza Meu Deus É complicado Meu Deus Eu já sei Eu já tenho uma tática aqui Eu já tenho uma tática Eu também tenho uma tática Vamos ver qual tática dá certo primeiro Droga Mano, é muito difícil pegar esse negócio Eu tô me acostumando um pouquinho Aí, agora Não, não estou Meu Deus É muito complicado Tá, tá Ah, não Agora Sobe Meu Deus Não Tá, agora troca de mão Não, eu derrubei Droga Eu já Tá, mas agora eu peguei certinho Certinho entre aspas Pera Pera, desce mais Eu não sei se tá do lado certo Desce mais Aí Tá indo Ah, não Não, 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 não Não, passou por baixo Pera aí Também Eu tenho tempo Não Não Mano Mano, como é que foi esse bagulho entrar aqui, velho? Não sei, não faço ideia Você tem que ir até Tem que seguir Basicamente Tá Tá, beleza Deixa eu trocar de mão aqui Pra tentar ajustar a posição da arma Aí, agora sim Não, eu derrubei de novo Que eu esqueci, mano, do botão Tá Ok Agora acho que vai Não, não vai não Tá longe ainda Aí, agora Mano Só encaixar Caiu? Só encaixar Não Aí Tá quase Ah, não Não acredito O negócio da minha Nossa Tava ao contrário lado Agora sim, tá certo Derrubei e caiu do lado certo Que sorte Agora Mano, não vai dar Você vai me matar Tô Só Só Vendo assim Para nada a ver Aham Ah, mano Não pega essa desgraça Mano, eu vou derrubar essa arma Eu vou derrubar essa arma Eu vou derrubar essa arma Eu vou derrubar isso Eu fiz toda uma tática aqui Mas não vai dar certo Ó, a mão tá empurrando meu rosto pra trás Não dá pra pegar Não, véi Mano, o que eu tô fazendo? Eu vou conseguir Vou conseguir Não, 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 não Ah, por favor, mano Vamos tentar fazer um velho oeste Que os dois Coiseia Coiseia Que os dois pegam a arma Ah, não Por que meu irmão tá ali, velho? Ó, ó Ó o barulhinho Não Aê, calma Cadê, cadê? Aí, cê ouviu isso? Não, mano Não, 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 não Calma Ah, não Derrubar a arma Nossa, meu Deus Não Não, peraí Eu vou conseguir Me dá um Me dá um Calma Paciência Paciência, paciência Paciência Eu vou apertar o gatilho Não aperte o gatilho Tenha paciência Em três Dois Um Não, não faz isso Falei Falei Eu tenho tempo ainda Você tinha tempo até achar o gatilho Ah, mano Que droga É muito Ah, não Agora já era Acabou mesmo Me rendo Cê tá vendo aqui, ó? Ó o jeito que eu vou te dar É muito engraçado Você segurando a arma, velho O cara é tipo Calma, agora eu consigo Ai Errou 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 feio Errou rude Ó, vou até dançar aqui, ó Sem problema Eu acerto Uma hora Tá aí? Quer saber? Eu sou muito forte Eu sou muito forte Entendeu? É por isto Deixa eu mexer até no meu braço aqui Porque Deu vontade Eu sou tão Gostoso Delicioso Tô me olhando Mano, eu só preciso Não sei nem o que você tá parecendo Acho que agora vai Última coisa Ó, ó, ó Ó Ó, ó Ó, ó Ó o dedão Que eu tô mostrando Ah não Ah não Sai pra lá com esse dedo Você não reparou que dedo é? Eu não reparei Porque eu estou muito concentrado, ó Fazendo isso daqui, ó Ó, um tá errado e um tá certo Meu Deus Meu Deus Ah não, você é imune a balas Eu sou, cara Eu sou Ah não Meu Deus Uau, 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 uau A mão desse cara é igual a minha mão na vida real, velho Oxi Ah não Ah não Na verdade não é, minha mão é um pouco mais magra, né Mas tudo bem Você viu o que aconteceu? O quê? Eu apertei no gatilho, só que eu não tava segurando na arma Ah não Então o resultado A arma voou Mano, não Eu não consigo mais Vamos outros Vamos outros Aqui a gente já Quer ir o No More Vamos outro modo Ah tá, vamos outro modo Vamos outro modo Você cria Você falou No Moreiru? É, mano Eu tô com vontade de jogar aquele Quer ir o No Moreiru? Sim, sim É, mano É, mano É, mano Próximo